Música O prazo adicional para a conclusão dos trabalhos da CPI da Enel começa a contar em agosto, logo depois do fim do recesso parlamentar. Durante a reunião desta quarta-feira que aprovou a prorrogação de prazo, os membros da CPI também apreciaram e aprovaram requerimentos solicitando a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informações sobre investimentos realizados pela Enel em Goiás. Atualmente a comissão parlamentar de inquérito realiza audiências públicas itinerantes em municípios do interior do estado. Nesta semana duas visitas encerram o cronograma do semestre, Caldas Novas visitada no dia 24 e Tumbiara no dia 28. A empresa de energia elétrica ANEL não tem prestado um serviço de qualidade nos mais de 230 municípios em que ela atende aqui no estado de Goiás. E nós estamos recebendo denúncias de que cidades estão ficando até 5, 6, 7 dias sem energia. Nós precisamos investigar essas relações que envolvem a empresa ANEL no estado de Goiás e iremos continuar esse trabalho no segundo semestre para então concluirmos e mandarmos para o Ministério Público e para o Poder Judiciário.